Deus vai enviar a sua glória, e Ele envia a sua presença, e Ele envia o seu fogo. Eu nunca tive um abuso de santa sem igual a esse. E essa é uma comunhão especial. Mas, por Deus, está fazendo algo com essas pessoas hoje. Eu vejo uma unção, uma glória, um fogo especial. A palavra de Deus está te queimando diferente hoje. As mulheres recebam essa palavra, que elas se encaixam com você hoje. Esse é o momento onde você vai receber o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo. Jesus, 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 em nome de Jesus. Jesus, Jesus, em nome de Jesus. Jesus, Deus, eu peço na tua glória. Fale a honra do seu poder. Ostore do sangue, O que? Ele envia o seu fogo, e Jesus, Jesus, Jesus. Deus, Senhor, Pai, essas pessoas se preocupam. Oh, meu Deus, ministro do fogo. as suas ações venham através deles que as vidas deles as tenham na tua presença que as suas vidas caminhem na sua graça e no seu amor que as suas vidas caminhem na sua graça e no seu amor que o meu ministro manifesta o teu amor e a tua presença libera o seu fogo você pode receber essa glória você pode receber essa bênção ouve a Deus ministro essas vidas com o seu fogo essas pessoas que estão desejando te servir agora desce sobre eles agora em nome de Jesus transforme este lugar não levante os soldados ministros para ti, ó Pai para todo o tempo Jesus, em nome de Jesus Deus, Deus, Deus! on este lugar o meu missioniro estáител interagúng E o seu povo não está só no Brasil, está nos estrangeiros também. É o mesmo povo, a mesma graça, o mesmo amor. O que mais me pegou atenção é o mesmo povo. Eu creio na palavra desse homem, ele está dizendo que nunca teve uma santa ceia dessa, sabe por quê? Porque o povo de Deus está sendo manifestado, o homem que vem aqui, o homem que vem para ter vontade de verificar, recebeu esse povo aí, recebeu esse povo aí, recebeu esse povo aí, recebeu esse povo aí, recebeu esse povo aí. E eu tenho certeza que você não vai deixar.